Estão prontos? Vamos ao teste seu português? Qual palavra está adequada ao contexto? O chefe usa de muita quando apresenta suas receitas. Apresentamos várias possibilidades, veracidade, verdade, autenticidade. Pense um pouquinho nisso. Você acertou? Muito bem. As três respostas estão corretas. O chefe usa de muita veracidade, verdade, autenticidade quando apresenta suas receitas. Veracidade, verdade, autenticidade significa exatidão. Obrigada e até o próximo teste. Legenda Adriana Zanotto